Uma noite muito gostosa, hein? A torcida compareceu em peso e ocupou todos os setores do estádio. O que a gente vê é um clima de muita festa, de muito otimismo na arquibancada. Talvez até um reflexo desta noite tão agradável que nós temos hoje. Quem acompanhou as entrevistas nos últimos dias percebeu que os jogadores estão muito concentrados e com muita sede de vitória. Vamos ver se esse discurso se reflete em campo. Olha este estádio. É impressionante. Um dos mais bonitos que eu já vi. É uma formação ousada, hein? Com três homens na frente. E você me diz, Maurão? Milton, eu gosto muito do 4-3-3. Desde a origem, lá no final dos anos 50, já na metade dos anos 60, os pontos começaram a sumir. Tiveram até o início dos anos 80, depois parecia ser crime usar um 4-3-3. Mas a gente tem visto nos últimos 10 anos muitas equipes jogando bem, jogando bonito e sendo campeãs com dois pontas bem abertos, dando amplitude, um centroavante enfiado, mas com muita movimentação e todos recompondo-se em a bola. Esse é um dos esquemas mais bonitos, mais bacanas da história do futebol. O árbitro apita e começa a partida. Gil tenta o lançamento. Ele tira a bola de qualquer maneira dali. Não conseguiu fazer a bola passar por ali. Bolou bem o lance, mas passou mal a bola. De vez em se sair bem. Mata o gusto. Vem o passe. Vem a batida. Gol! Sempre mérito para quem faz o gol, mas com um adversário desse, fica muito menos complicado. Já saiu o primeiro gol e ainda nem aquecia a garganta. Passe para frente. Buscou o companheiro pelo alto. Ganso. Renato Augusto. Bola enfiada pelo meio da defesa. Saltou e tocou de cabeça. E é gol! O adversário nem teve tempo de assimilar o gol e já levou outro. Enfiou a cabeça na bola. Um belo gol. Essa é cabeçada de manual de procedimento. Olha como ele sobe com o estilo e categoria ao mesmo tempo. Agora são dois de um lado e nada do outro. Milton está numa fase, diria um grande amigo do meu, este time, que olha, ainda cabem mais gols. Tem bola para isso. Ele até que pensou bem na jogada, mas a execução não foi boa, não. Olha, a tentativa era boa, né? O passe é que foi errado pelo meio. Que bela entrada, hein, Milton? Os armes precisos. Deixa o cara virar para o gol, a coisa podia ficar mais feia do que eu. Renato Augusto. Procurou alguém ali na frente. Lá vem a batida! Lá vem ela por cima. Não é só levantar a cabeça, acertar o pé. Como é que pode errar um cruzamento desse? Pissarro. A metida de bola. Um passe milimétrico. É agora, grande chance para ele. Foi para a disputa no mano a mano, mas perdeu a bola. Não tinha espaço. Com tanta gente dentro da área, estava na cara que ia ser difícil se é alguma coisa boa nesse lance. Vidal tentou a metida de bola. Teremos arremesso lateral. Na tentativa de cruzamento, a zaga coloca para escanteio. Subiu e meteu a cabeça na bola. Defendeu! Essa é uma defesa de uma autêntica muralha. Era uma bola bem difícil. Mandou a bola para o ataque. Acabou a primeira parte do jogo. Impressionante, Milton. O ritmo, a intensidade e a qualidade do jogo. Um espetáculo maravilhoso. Pode chamar a família inteira. Grava aí. Que vai ser difícil repetir uma partida tão boa como essa. A vantagem é de quem tem 2x0 no primeiro tempo. A bola volta a rolar para o segundo tempo. Beteu para o gol! Boa defesa! O goleirão salvou os companheiros de defesa que bobearam o lance. O zagueiro chegou para afastar o perigo. Tentou o passe. Belo passe. O cara está dentro da área, cheio de opção de passe e resolve ficar segurando a bola. É hora de ser menos faminha. Sei lá. O juiz está marcando a falta. O juiz está marcando a falta. Finalmente, eles tentaram atacar por dentro. Algo que não via acontecido até agora. Não sei se era um caso, não. Ele é muito habilidoso, hein? Estou gostando. Tentou mais um drible e acabou sem a bola. Estava uma muvuca enorme dentro da área. Não tinha que ser alguma coisa com tanta... A batida! Gol! A goleada sobe! Que fase! Com três gols na frente, já dá para comemorar. É, deram um passe em qualquer nota no meio de campo, erraram. O adversário recuperou a bola e foi para dentro, né? Bobearam e mereceram o castigo. Chegou a hora da substituição. Até agora, não surgiu o efeito desejado a primeira troca. Quem sabe a partida segunda, né? Agora no placar, 3 a 0. Renato Augusto lançou para frente. Tentou a bola enfiada, mas a defesa se antecipou e cortou antes. A ideia foi ótima, a visão do jogo também. Só faltou acertar o passe. Pela linha de fundo, o Colo Colo colocou o sangue novo em campo. Ganso, a metida de bola para frente. Ele estava esperto no lance, hein? Lançamento por entre a defesa. E está armado contra-ataque. Ganso. Renato Augusto. Chocou. Pegou o goleiro. Jogou a bola lá para frente. Mandou um balão lá para frente. Chegou e cortou. Está encerrada a partida. Hoje não há do que reclamar, hein? Eles jogaram muita bola. Terminado o jogo, vamos para a análise geral do nosso comentário.